E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um guia de sobrevivência em Animal Crossing New Horizons e hoje a gente está aqui para falar sobre mais dicas para vocês que estão iniciando o jogo e que não sabem muito bem o que fazer em Animal Crossing. A questão que todo mundo tem quando começa a jogar esse jogo ou quando ouve falar dele é afinal, o que eu faço em Animal Crossing? Animal Crossing é um jogo praticamente infinito que tem inúmeras possibilidades do que você pode fazer mas ao mesmo tempo ele não te oferece todas essas oportunidades de bandeja ele meio que limita a um certo número de atividades diárias que você pode fazer então hoje a gente vai trazer para você 5 dicas do que você pode fazer todos os dias em Animal Crossing para que você crie a sua rotina diária, para que você se prepare e para que você consiga aproveitar o jogo ao máximo conseguindo realizar essas atividades diárias quem sabe fazer um horário específico onde você quer entrar para fazer alguma atividade, alguma coisa do tipo e fazer isso todos os dias para que você possa aproveitar o máximo possível a sua interação com os villagers o desenvolvimento da sua ilha e tudo mais que você pode fazer. A primeira dica é um pouco capitalista você tem que comprar os itens que tem diariamente nas suas lojinhas quando você começa o jogo você tem apenas uma lojinha que você pode ver e que os itens mudam diariamente é a lojinha do Nook & Cranny que são apenas os dois menininhos dentro da tenda e ali você conversa com eles, compra itens, são poucos itens que tem à disposição compra receitas que você pode usar para fazer outros itens e claro também você tem uma série de itens novos que entram no caixa eletrônico então você pode comprar por ali também depois a lojinha cresce um pouco mais e aí você passa a dispor de 4 itens diários os dois itens deles são limitados, ou seja, você compra uma vez e depois eles ficam esgotados e os outros dois itens da frente que ficam num banquinho eles não tem limite, você pode comprar quantos quiser para dar de presente para as pessoas para mandar para os seus amigos e assim por diante cada ilha tem um item diferente, tem itens diferentes todos os dias então se você visitar a ilha de outras pessoas enquanto a loja está aberta você pode aproveitar e comprar coisas diferentes nessas outras lojas também dá uma olhada no armário sempre tem algum tipo de papel de parede ou de lajota para o chão que você pode trocar para a sua casa e lá no final quando você desbloqueia então a última loja do Nook & Crannies você tem mais opções de itens outra coisa que você pode fazer também é dar um look na casa das Able Sisters se você já liberou elas inicialmente a Able aparece mais ou menos uma vez por semana na sua ilha para vender roupas se você compra um número X de roupas você pode abrir a loja dela e a partir daí vai ter looks todos os dias tanto no mostruário quanto no provador que você pode ver toda a gama de itens que ela tem à disposição naquele dia para você fazer o seu look perfeito outra coisa que você pode fazer é conversar com todos os moradores da sua ilha você vai encontrar eles, trocar uma ideia, conhecer um pouquinho mais vai chegar um momento que vai liberar a oportunidade de você dar um presente para eles aí baseado nas conversas que você já teve você pode mais ou menos delimitar o que eles vão gostar de usar se vai ser uma roupa especial, se vai ser um estilo de móvel que eles vão curtir você consegue dar esse presente e aumentar sua amizade com eles da mesma forma se você não quer que essa pessoa continue na sua ilha se você não foi com a cara do seu villager ou com o humor dele você pode tentar ignorar ele e não conversar assim, eventualmente, não é uma coisa 100% certa mas ele vai criar uma nuvenzinha na cabeça dele que vai fazer com que ele talvez desista e vá embora da sua ilha aí esse é o momento de você conversar e estimular ele a tomar novos rumos e seguir a vida dele mas conversar com os villagers é muito legal porque normalmente quando você conversa ou dá um presente para eles eles também retribuem e aí você consegue itens novos, roupas novas e até as receitas para você aprender a fazer novos itens na sua casa regue as flores que você quer que se reproduzam a nossa ilha normalmente começa com uma certa espécie de flores mas quando você visita outras ilhas você consegue flores um pouco diferentes e até algumas raras nas ilhas desertas como por exemplo as famigeradas tulipas negras para que você consiga criar novas flores como essa e fazer esse jardim de vocês reproduzirem é necessário que vocês reguem elas diariamente o ideal é que você compre a receita do seu regador e depois amplie ele para a versão de metal assim você consegue regar muito mais e tem uma durabilidade muito maior do seu item evitando que você tenha que fazer aquele trabalho manual de regar uma por uma delas outra coisa que você pode fazer diariamente também é procurar quem é que está visitando a sua ilha normalmente o Nook ou a Isabel costumam avisar se você tem algum visitante especial na sua ilha algum visitante de algum evento especial algum visitante novo que veio conhecer ela quando você já tem a sua tendinha, o seu camping mas também muitas vezes você encontra sem querer personagens diferentes na sua ilha um deles é o Gulliver você vai encontrar ele desmaiado na sua praia você vai ter que conversar com ele várias vezes até ele acordar e quando ele acordar ele vai dizer que se perdeu da tripulação e pedir para que você ajude ele a encontrar peças do comunicador para que ele consiga mandar mensagem e voltar para o seu navio se você fizer isso, no próximo dia ele vai te mandar um presente especial normalmente alguma coisa com temática de mundo pode ser um monumento, pode ser uma roupa especial mas sempre vale a pena porque ele sempre te dá uns itens muito divertidos e claro, fica ligado quando tiver a visita do CJ ou do Flick porque esses são personagens que vão pagar 50% a mais no preço de insetos que você caçar no caso do Flick ou de peixes que você pescar no caso do CJ mais uma coisa que você pode fazer diariamente se você conseguir ficar acordado até as 3 da manhã às 3 e 33 da madrugada experimente assistir a TV eu não vou espolhar mais outra coisa que você pode fazer diariamente é acessar o Nook Terminal esse é aquele caixa eletrônico que tem dentro da tenda ou do City Hall do Nook você vai lá e toda vez que você acessa ele você recebe milhas extras para ganhar com essas milhas depois você pode trocar por outros benefícios e vale lembrar que todo dia tem itens diferentes na loja online esses itens você pode encomendar por ali ou até receitas muitas vezes você pode trocar por ali você pode depositar o seu dinheiro mas é importante lembrar que quando você fechar 7 dias seguidos acessando ele você recebe 300 milhas por dia toda vez que acessar muito importante para você que quer ficar rico no jogo é monitorar o preço das turnips as turnips são aqueles nabos que você compra no domingo e você tem que vender durante a semana até o domingo que vem senão elas estragam e você não consegue mais vender eles mas você pode faturar uma grana limpa com ele o negócio é você sempre ir na Nukem Cranes e perguntar quanto é que está o preço das turnips de manhã e depois do meio dia assim você consegue saber quando o preço está tendo uma alta você consegue verificar os padrões eu vou deixar um link aqui de um site onde você pode catalogar os padrões e ver em qual a sua se encaixa e quando você tem que vender as suas turnips que você vai tirar o maior proveito e o maior lucro e a partir daí é só sentar e aproveitar garantindo seu troquinho no final da semana que você pode usar para pagar sua dívida comprar itens, o que você quiser um extra que você também pode fazer todos os dias é procurar pedra de dinheiro todas as pedras na sua ilha dão itens mas uma em especial vai dar dinheiro a sacada é você conseguir bater nela todas as vezes sem errar você pode tirar até 30 mil bels de uma pedra só então bata nas suas pedras todos os dias e lembre-se, não coma nenhuma fruta antes de bater nelas ou você vai quebrar e perder essa pedra para sempre essas foram as nossas dicas de hoje do que fazer todos os dias na ilha em Animal Crossing para você que está começando esse jogo ou que não sabe muito bem o que fazer agora que já está jogando ele há algum tempo não se esquece de deixar nos comentários se você tem alguma outra sugestão para fazer todos os dias também se inscreve no canal para conferir nosso guia sobrevivência completo de Animal Crossing e até a próxima tchau 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 tchau